Não vos preocupeis com o dia de amanhã, sabe por quê? Porque Deus cuida de ti. É o que Jesus está nos dizendo no Evangelho hoje. Eu alimento as aves do céu, eu teço os nírios do campo. Eu cuido de ti, sou eu que cuido de ti. Quantas pessoas hoje precisam ouvir isso? Não andeis ansiosos, não andeis amedrontados, não vos preocupeis demasiadamente, não. Porque Deus cuida de ti. Eu quero já convidar você, inclusive, a escrever hoje aqui nos comentários assim, Deus cuida de mim. Há uma canção antiga que fala exatamente isso. Quantas vezes eu rezei com esta canção. Deus cuida de mim. Mesmo que eu não perceba, mesmo que eu não veja, eu tenho certeza, Deus cuida de mim. Fale isso hoje para alguém e diga para esta pessoa, envia esta palavra e diga, olha, eu estou aqui hoje para te dizer, para te lembrar isso aqui, que Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de tudo. Por isso, não tenha medo, não fique ansioso, não fique preocupado. Deus cuida de ti. Que palavra maravilhosa é esta que hoje o Senhor nos traz. E é com esta palavra que eu quero acolher você hoje aqui na meditação diária da Palavra de Deus, sábado, dia 22 de junho. Eu sou a irmã Maria Raquel do Instituto Récide e todos os dias nós temos este encontro marcado aqui. Eu, você e Deus. Todos os dias nós temos este encontro com Deus, que nos fala, que nos exorta, que nos acaricia, que nos provoca, que nos restaura, cura e liberta por meio da sua palavra. Olha, verifica aí, antes de proclamarmos este Evangelho, verifica se você já está inscrito aqui no canal, se você já faz parte desta grande família de oração. Se não, clica no botão abaixo do vídeo e inscreve-se. Porque assim o YouTube registrará o seu nome aqui e todas as vezes que entrarmos aqui para rezar, e olha que são muitas vezes o seu nome, as suas intenções estarão então em nossas orações. Agora sim, vamos ao Evangelho. Segundo São Mateus capítulo 6, versículos do 24 ao 34. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir, afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus, eles não semeiam, não colhem, nem a juntam em armazéns, no entanto, o vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os írios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir. Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso? Pelo contrário, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas os serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia, bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, como é belo experimentar o cuidado de Deus. Você consegue perceber que esta palavra já é o cuidado de Deus por nós? Quantos corações hoje Ele está aqui tranquilizando, pacificando, acalmando, a começar pelo meu e o seu que estamos aqui? Ele está dizendo, olha que bonito, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Eu sei daquilo de que necessitais. Eu estou atento às suas necessidades. Não fique preocupado não, filho, porque a cada dia basta o seu cuidado. Eu não quero te ver ansioso, eu não quero te ver perder o sono, eu não quero te ver assim preocupado, agitado, porque eu sou teu pai. Eu cuido de ti, eu sei aquilo de que necessitais. A cada dia basta o teu cuidado. Esta palavra que hoje é um verdadeiro remédio para nós, que acalma o nosso coração, que nos recorda da confiança que devemos ter em Deus. valemos tão mais do que os pássaros, do que os lírios do campo, porque somos a imagem e semelhança dEle. Somos todos criaturas, sim, mas nós somos feitos a imagem e semelhança dEle. E elevados a uma alta dignidade. Então, uma vez que o próprio Deus se fez carne, se fez homem, somos chamados então a participar na sua divindade. Quão grandioso é o que o Senhor hoje vem nos recordar. E para que esta palavra possa ser experimentada, para que não andemos então preocupados, agitados, precisamos observar exatamente o que o Senhor está dizendo. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E então tudo mais o será acrescentado. Aqui está a regrinha de ouro. Aqui está o ensinamento que nós não podemos ouvidar. Não podemos deixar de observar. Busque primeiro o reino de Deus. Quantas vezes estamos exatamente adoecendo, estamos ansiosos e amedrontados porque invertemos a ordem das coisas. Vamos à missa quando dá. Rezamos quando dá. Encontramos o Senhor quando sobra tempo. Acontece que nunca sobra tempo. Colocamos tudo na frente. Damos prioridade a tudo. E o nosso encontro com o Senhor, a nossa vida espiritual, fica em segundo plano. O que acontece? Adoecemos. O que acontece? Fracassamos. O que acontece? Ficamos desorientados numa mais completa escuridão. O Senhor está dizendo hoje, filho, atenção, volta. Presta atenção. Eu sei daquilo de que você necessita, então venha a mim. Eu sei. Venha a mim. Quantas vezes estamos procurando em coisas, em pessoas, aquilo que só em Deus nós podemos de fato encontrar. Venham a mim. Todos vós que estáis fatigados, cansados. Porque eu aliviarei o peso destes fados. Vinde a mim. Eu sei daquilo de que vocês precisam. Eu sei. Diz o Senhor. Venham a mim. E que bom que você está aqui, então, nessa experiência de cada dia. O que você está fazendo? Exatamente indo até o Senhor. Procurando o Senhor. E exatamente nessa busca do reino de Deus, então, e da sua justiça, ou seja, buscando a santidade, buscando agradar o Senhor, que tudo mais, então, lhe será acrescentado. Aquilo que de material você também necessita. O pão de cada dia. Agradece ao Senhor por esta palavra. Agradece ao Senhor que hoje vem te recordar. Que a tua vida está nas mãos de Deus e que é Ele que cuida de ti. Que da tua parte o que tu deves fazer é procurá-lo continuamente. E o teu coração reviverá. Amém. Aleluia. Obrigada, Senhor, por cada coração que hoje se encontra com esta palavra. E é curado. É liberto. De toda ansiedade. De toda depressão. De toda agitação. De todo medo. De toda irritação. Obrigada, Jesus. Obrigada. Por este encontro contigo, através da tua palavra. Deus cuida de mim. Deus está cuidando de tudo. Deus cuida de mim. Deus cuida dos meus. Deus cuida. Compartilhe esta palavra. E precisa encontrar e acalmar tantos corações neste dia. Compartilhe com 10, 15 pessoas. E diga exatamente isso para elas. É Deus que está cuidando de ti. Recomendemos-nos com muita fé a Santíssima Virgem Maria, pelo poder que vos concedeu, Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pela sabedoria que vos concedeu, Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos concedeu, Deus Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filho, filha, Deus abençoe você. E até amanhã. A meditação diária da Palavra de Deus.